Na sessão desta quarta-feira, dia 10 de abril, o deputado Carlos Humberto abordou como tema central a situação crítica que Santa Catarina vive em relação à dengue. O ano de 2024 é um ano que está sendo marcado pela pior e mais severa pandemia de dengue da história da nação brasileira. O deputado Volney Weber, já são mais de 3 milhões de brasileiros infectados. Nós chegaremos em Santa Catarina a marca de 200 mil, 200 mil catarinenses. Os deputados Edilson Massoco e Stener Sorato criticaram o projeto de lei aprovado na última terça-feira na Câmara dos Deputados, que recria um imposto já extinto, conhecido como DPVAT, um seguro obrigatório para vítimas de acidente de trânsito. Volta do DPVAT com outro nome, agora CPVAT. Imposto este que foi extinto no governo Bolsonaro em 2021. Espero que o Senado, apesar de não espero muito, mas quero acreditar que o Senado curija mais esta barbaridade. Presidente Lula, ao invés de tirar o pé do acelerador dos gastos, quer que o trabalhador lhe mande mais dinheiro. Porque esse imposto, quem vai pagar sou eu, você, todos os contribuintes brasileiros. Uma tristeza para os brasileiros, eu, na minha profissão, além de advogado, também sou corretor de seguros e posso falar com propriedade do tema. Tantas fraudes, tantas operações policiais que aconteceram no DPVAT, que só fizeram mal para nós brasileiros, e que foi acabado. Por esse motivo, foi extinto em 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas agora o governo do PT insiste, como gasta muito, precisa arrecadar muito também, e recria mais um imposto para todos nós brasileiros com a criação do DPVAT. A deputada Ana Campagnolo comenta uma alteração em resolução do Conselho Federal de Medicina, que proíbe a utilização de cloreto de potássio em gestantes. A resolução 2378 de 2024 do Conselho Federal de Medicina, mais especificamente no dia 21 de março, proibiu o uso de cloreto de potássio, conhecido como KCL, em assassinatos intrauterinos mascarados pela palavra aborto. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina diz que está proibida a prática de injeção de cloreto de potássio para gerar uma parada cardíaca em bebês acima de 28 semanas de gestação. O que isso tem a ver com Santa Catarina? E por que eu estou falando sobre isso? Porque essa foi provavelmente a técnica utilizada para matar um bebê de 7 meses na barriga da mãe, há poucos meses atrás, caso que foi investigado por esse parlamento na CPI do aborto. Foi essa a técnica.